Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães pra falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Galera, final de semana Brasileirão 2019, décima sétima rodada, décima sétima, já estamos chegando no finalzinho do primeiro turno. Joga em sábado, domingo, se não estiver enganado, tem jogo com segunda-feira também tem, Fluminense joga com Havaí na segunda-feira. Nesse sabadão tivemos iniciando aí a rodada, o empate de 0x0, São Paulo e Grêmio, jogo em São Paulo. Tivemos também a vitória do Bahia de 1x0 sobre o CSA, o Bahia fez o gol no finalzinho, uma batida de falta. Eu achei que o goleiro do CSA deu um certo molengo tendo, a batida foi bem, mas sei. Não estou falando que o goleiro falhou, mas o Bahia ganhou, dá um salto na padela. Tivemos a vitória do Santos, que vai dormir líder. Santos toma de novo a liderança do Flamengo, dorme, líder, ganhou da Chapecoense de 1x0 fora de casa. Um gol contra, se não estiver enganado, do zagueiro Gun, acho que foi isso. E tivemos o jogo Atlético Paranaense e Ceará. E é desse jogo, meu amigo torcedor, que vamos falar agora. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, meu amigo torcedor do Vozão, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, resenha com Magalhães, dê o seu like, coloque o seu comentário, ative a notificação. Não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, galera. Torcedores de Atlético Paranaense e Ceará. Placar do jogo, 1x0 Atlético Paranaense. Um jogo bem ataque contra defesa. Bem ataque contra defesa. Um gol no finalzinho do primeiro tempo. Gol no finalzinho do primeiro tempo. Onde o Ceará estava se defendendo bem. Estava se defendendo bem. É muito complicado você falar algumas coisas em cima de vitória. O Atlético Paranaense ganhou. Legal. Dá um salto na tabela. Olha mais para o G6. Tudo bem. Tudo bem. Mas meu amigo torcedor do Furacão. Eu sei que mais uma vez vai me criticar. Que vai entrar um monte aqui no canal. Vai chegar e falar o que importa é a vitória. Não interessa se está jogando bem, se está jogando mal. Beleza. Concordo com todo mundo que fala assim. Não precisa nem escrever se você é daqueles que só pensam no resultado. Não interessa se está jogando bem ou se está jogando mal. Você quer o resultado. Se você for ter, não precisa nem escrever. Não precisa nem escrever. Porque eu já entendi e concordo com você. A sua maneira de pensar, legal. Mas para mim, tem que ter futebol. Vamos lá dar uma olhada na semifinal da Libertadores. Os quatro times que chegaram à semifinal, os quatro gostam de ficar com a bola no pé. Tem criação, tabela. Não vive o tempo inteiro de bola alçada dentro da área. E você pega o Atlético Paranaense e ganhou. Ganhou. Cara, mas a quantidade de bola que o Atlético Paranaense pode tentar trabalhar, que ele pega e joga para dentro da área, é um absurdo. Quando você vê um time jogando muita bola dentro da área, é que ele tem pouca criação. E o Atlético Paranaense tem pouca criação. O Rony está arrebentando. A jogada do Atlético Paranaense em cima do Rony. O Nicão só apareceu no lance do gol. E do outro gol também, que foi anulado no segundo tempo, ele também apareceu. Mas de jogada, o Nicão não apareceu. Marcelo Cirino. Vamos lá. Bruno Guimarães cria alguma coisa. Mas o Wellington. Está ali para marcar. Beleza. Aí tem o Bruno Guimarães. Já que o Bruno Guimarães pega a bola, ele olha para quem? Não tem mais ninguém de armação na frente. Aí tem... O Rony, velocidade. O Nicão, velocidade. Aí tem lá o centroavante, que está na fase ruim, que a meu ver, a fase ruim do centroavante do Atlético Paranaense é porque o meio campo do Atlético Paranaense não cria nada. Não cria absolutamente nada para o cara. Esse negócio de ficar pegando a bola, jogando para dentro da área para ver se pega o centroavante, pô, filho. Se você pegar a bola e a linha de fundo cruzar para trás, é uma coisa. Outra coisa é você pegar a bola na intermediária, dar um bico para dentro da área para ver se o centroavante resolve. Aí, filho, é bem complicado, porque o zagueiro está de frente. Aí você bota ali o Marcelo Cirino e o centroavante ali na frente. Cara, o Atlético Paranaense está jogando praticamente num 4-2-4. É um 4-2-4. Porque no meio de campo, jogador de meio de campo, tem dois. Ah, contator fulano, contator ciclano, tem Beltano. Pô, mas na boa. O jogador, no elenco do Atlético Paranaense, deve ter meio campista. Tem o Lúcio, não tem? Ah, mas está com a idade. Pô, dá um jeito. Deve ter algum outro jogador para ajudar. Ah, contratou o garoto do São Paulo, que joga por ali. Mas também ele joga meio aberto. O São Paulo jogava meio aberto ali. Ah, tem o Tony Anderson, tem o fulano. Cara, tem que ter alguém. Porque senão, você pega a bola e tenta só na correria. Apesar de hoje o Atlético Paranaense não jogar naquela correria desenfreada que estava um tempo atrás. Está botando correria? Está, mas está um time mais crescendo. Até nisso, a falta de meio de campo está atrapalhando o Atlético Paranaense. Até nisso, naquela pressão que o Atlético Paranaense fazia, que era a intensidade, até nisso a falta de meio de campo está atrapalhando. Porque 4-2-4. Tem 4 lá na frente. Mas vamos ser bem sinceros. Dos 4, o que está correndo, está fazendo alguma coisa, tentando criar ônibus. Porque os outros 3, na boa, não estão fazendo absolutamente nada. Se mexe aqui, tenta ali, tenta escorar. Mas produtivo para o time. Só onde, filho? E isso, vou falar de novo, passa muito pelo meio de campo. Foi um ataque e defesa. Porém, você tem 4 atacantes. Pô, mas não tem ninguém para passar. Aí tem que retrair um pouco, para puxar o Ceará para cima, para poder sair na velocidade. Aí, quando o Ceará retraía todo, o Atlético tentava tocar, não conseguia. Bum, bola para dentro da área. Pô. Ganhou? Ganhou. Ganhou. 1-0. Legal. Que equivale aos 3 pontos. Mas na boa. É a minha concepção. Furacão pode muito mais do que produziu. Tem que ter alguém no meio. Tem que ter meio de campo, filho. Futebol é meio de campo. Tem que ter cérebro. Não basta só. Defesa e ataque. Defesa e ataque. Tem que ter alguém para criar. Aí você pega. Eu tenho que fazer comparação com os times que chegaram à semifinal. Aí você pega o time do Grêmio. Tem o moleque ali de criação. Tem o garoto, gente, ali que cria para um lado. Tem o Cebolinha com velocidade. Igual a Tati Planense tem com o Rony. Mas tem um cara de criação ali. Tem dois jogadores atrás que sabem sair jogando. Aí você pega o Flamengo aqui. O Flamengo é até um pouco de exceção. Porque o esquema do Flamengo é diferente de todos os outros aqui do Brasil. O esquema do Flamengo voltou a jogar com dois atacantes enfiados. O que nenhum outro time joga aqui. Nenhum. Mas com isso, o Flamengo acaba jogando com quatro meio de campo. E são meio de campos. Cheirando agora que o Corre já saiu. Aí você vai jogar com o Arão, que é meio campista. É um segundo volante. O Gerson, meio de campo. A Rascaeta, meio de campo. Héberto Ribeiro, meio de campo. Ou seja, são os caras de criação. Aí fica um pouco a parte. Mas aí você vai... Os times argentinos. O Boca e o River que vão se enfrentar. Time que toca a bola. Fica com a bola do Petra. Você não vê esses times o tempo inteiro bicando bola pra dentro da área, pô. Não vê. Você não vê. Então é isso que eu falo. Ganhou. A Tético Planense ganhou? Ganhou. Legal. Parabéns. Ganhou em casa. Mas quando eu falo isso, é porque pode mais. Eu tô falando do Atlético Planense aqui, reclamando. Porque o Atlético Planense pode fazer mais do que está fazendo. Tem que ter. Eu sei que o treinador tem as suas convicções. Como os outros treinadores aí têm as suas convicções. Internacional. Lá do Palmeiras. Tem as suas convicções até muito parecidas. de jogada infiltrada, bola longa, bola longa, bola longa, é lateral, é escanteia, bola parada. É tudo muito parecido. Que, pra meu gosto, não é o que me agrada mais no futebol. Mas funciona. É um estilo de jogo. Que este ano, que este ano, na Libertadores, não funcionou. Esse esquema, esses esquemas muito parecidos de bola longa, bola longa, não funcionou. O tanto que não funcionou, que o Palmeiras tá fora. Internacional tá fora. O próprio Atlético Planense tá fora. Esse time de bola longa, que criava menos, é muito mais físico, foram sendo eliminados. Acabaram ficando os times que gostam mais da bola, que trabalham, que pensam um pouco mais o jogo. E o Atlético Planense não pode pensar o jogo mais. Depende muito do Inadou. Mas pode mais. É por isso que eu reclamo. Porque se o Atlético Planense não pudesse, eu vou dar um exemplo aqui. O Havaí. CSA. Pô, eu não posso cobrar isso do Havaí, do CSA. Agora, do Atlético Planense, eu posso. Porque é time grande. Tem qualidade pra isso. Então eu posso cobrar. Ganhou. Legal. Jogou mal? Não, jogou mal. Mas criou pouco. Você via ali uma dificuldade muito grande pra criar. Muito grande pra criar. Tem que se mudar um pouco. Espera que fazer alguma coisa pra criação. Porque senão, toda vez que jogar contra alguém que joga atrás, o Atlético Planense vai ter enorme dificuldade de chegar no gol. Criou a coisa, a oportunidade. Lógico, tá jogando em cara. O Ceará parado, não conseguia sair. O treinador muito esperto. Jogou o Rony em cima do lateral. Tava muito parado. Tava tomando sufoco o tempo inteiro. Mas não jogou mal. Mas, na minha visão, poderia jogar melhor se tivesse criação no meio de campo. Incontestável a vitória do Atlético Planense. Incontestável. Mas, eu peço mais do Atlético Planense porque o Atlético pode mais que isso. Se não jogar, se não tiver essa criação que eu tô falando pro jogo pela Copa do Brasil, filhinho, não vai conseguir reverter o resultado. Se só ficar nessa da velocidade da força, não vai conseguir. Porque não vai jogar contra qualquer um. Vai jogar contra o Grêmio, filho. Que tem a posse de bola. E também tem o contra-ataque. Então, só na força física vai ficar complicado. Aí vocês vão ver uma situação muito parecida do que aconteceu Grêmio e Palmeiras e do que aconteceu Flamengo e Internacional. Que aí vocês viram, meus amigos torcedores do Atlético Planense, o que foi que aconteceu. Quem foi que sobressaiu? Os times que ficaram com a bola. Então, meu amigo torcedor do Atlético, que muitos não gostam que a gente critique, o time pode estar tudo errado. Tudo errado. Mas, tem torcedores que não admitam que analisem. Não é problema. Você tem todo o seu direito. Concordo com você e a gente não briga. Agora, precisa de criação de Atlético Planense. E o Ceará? O Ceará vem de três derrotas seguidas. Contra o São Paulo. Foi uma grande uma sacanagem que fizeram com o Ceará. meteram a mão descarada no Ceará. Jogo contra o São Paulo. No jogo contra o Flamengo. O Ceará jogou relativamente bem, segurando ali o Flamengo. O quanto, quanto deu. Depois, no segundo tempo, a coisa desandou aí. A qualidade do Flamengo também é maior. E hoje, o Ceará não fez uma boa partida. Ficou muito atrás. Não estava conseguindo sair. No segundo tempo, que tentou sair um pouquinho. Tentou jogar um pouquinho de futebol. Criar alguma coisa que preocupasse o Atlético Paranaense. Mas, foi pouco. Foi pouco. Eu tenho um pensamento um pouco diferente de alguns treinadores. Eu sigo da linha daqueles treinadores que pegavam a tabela e falavam assim, não, esse jogo aqui, eu vou fazer três pontos. Nesse aqui, eu posso fazer um. Nesse aqui, dificilmente eu vou fazer ponto. Então, naquele jogo que eu acho que dificilmente eu vou fazer ponto, eu arrisco. Porque eu já não estava contando com aqueles pontos. Jogar contra o Atlético Paranaense dentro da casa dele, se eu sou o treinador do Ceará, vou jogar contra o Atlético Paranaense dentro da casa dele. Bom, não vou contar com três pontos. Então, eu já não conto com ponto. Bom, lá, a minha probabilidade de ganhar é muito pouco. Empatar pode até ser. Então, sabe de alguma coisa? Vou jogar bola. Vou jogar bola. Não vou ficar atrás. Vou jogar bola. Tem que jogar bola. Porque aí, quando chegar aos 30 minutos, o segundo tempo está zero a zero, aí eu me fecho. Mas eu já não contava. É uma coisa, você não tem alguma coisa, você quer, mas você não tem. Aí você vai lá e pede. Se a pessoa dizer não, não vai te mudar nada, porque você já não tinha. Então, o Ceará já não tinha os três pontos. Então, ali, vai lá e arrisca. Esse é o meu pensamento. E tem alguns treinadores mais da antiga que pensavam justamente assim. E acabaram ganhando os campeonatos. O Anderley, o Morissi. Jogavam assim, pensavam. Isso aqui não dá, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. E ia assim. Então, o Ceará hoje, pior do que o resultado, pior do que a terceira derrota, foi que o Ceará não jogou bem. Não jogou bem. Ficou muito atrás. Mas, não conseguia sair, não conseguia desenvolver a jogada. Então, mas não tem um time ruim em Ceará. Não tem um time ruim em Ceará. Mas está vivendo um momento conturbado. Concordo. Pegou três jogos, é complicado. São Paulo, Flamengo, está de pranaense. Meio encardido. Eu entendo. Mas, quando chegar em casa, tem que tentar recuperar o cara. Perder em cara para o Flamengo hoje, não é nenhum desespero. Para o Grêmio também, não é nenhum desespero. Mas, o Ceará não pode apavorar, porque se apavorar, aí que desce mesmo, perdeu, perdeu. Agora, focar, semana que vem, jogando em casa, tem que ganhar. O Atlético Pranaense ganhou, fez três pontos, legal. Dá uma moral, vai para o jogo contra o Grêmio. Mas, se não, arrumar o meio de campo. Para a criação, ficar no esquema, num 4-2-4, com quatro atacantes, que na verdade só um joga. Porque tem uma qualidade técnica boa. O Nicão não vem jogando bem, está muito parado ali pelo canto. O Marcelo Cirino não cria. Ele corre para um lado e o lado do Boa. O centroavante fica ali e não tem ninguém para passar a bola, não tem uma triangulação, fazer um-dois. O Bruno Guimarães não pode subir muito, o Wellington não pode subir muito, porque, afinal, desguarda tudo atrás. Aí você tem que esperar a criação do Rony, da tabela, do Nicão. Na boa, é pouco. Então, meu amigo, torcedor do Atlético Pranaense, vitória, parabéns pela vitória. Somou ponto. Vou até dar uma olhadinha aqui na tabela. Deixa eu ver aqui, na classificação. Com isso, com as vitórias, o Santos volta à liderança, está lá com 36 pontos. O Bahia foi a 27 e o Atlético Pranaense foi a 25, está ali em oitavo lugar. Aí vai depender aí do jogo que vai ter entre Botafogo e Inter, dependendo do resultado. permanece ali, permanece ali o Atlético. Então, se tiver vitória de Botafogo ou Inter, os dois passam o Atlético Pranaense. Se tiver empate, não. Se tiver empate, o Atlético fica na minha posição. Mas se o Inter, se tiver vitória de Inter do Botafogo, os dois, um dos dois passam o Atlético. O Atlético entra no oitavo, aí cai para a nona posição. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Cuidam, compartilhem. Tanto para o Atlético quanto para o Ceará. Essa foi a minha visão. Conto com a participação de todos. Um grande abraço. Até mais. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tem que melhorar os dois. Principalmente meio de campo. Um abraço.